Ó, dentro da favela a realidade é cruel mano, mas nunca desista do seu sonho, sabe por quê? Grande FM Music Porque hoje é a sua maior prova viva disso mano Se hoje você tá trampando no mercado, tá trampando no Mac, tá trampando de motoboy, tá trampando de gari Pode ter certeza que amanhã você vai ter uma linda história pra contar, quando estourar Deixei de lado a vida bandida, hoje sou orgulho pra minha coroinha E o sistema que humilha os crimes, e a filha dá por comedores de carnice Quase um quilo pesa meu cordão de ouro, juju na cara fica bem melhor Quando eles veem o neguinho no toque da vô, trafica letra ou trafica pó Tatua pé mas eu não saio tá quebrado, tô tiradentes coração do fuck Ele só lata eu sou joia mal lapidado, mas pra fabela eu sou um diamante Não ganhei, na mega cena tive que arrumar um trampo, tava foda vendo a coroa chorar Lutei, tô de peão pela madruga em quadro, de viatura sei que vou tomar Moleque do kit banhadão de luz, perguntou o valor do Nike que eu pus Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua p*** de óleo Eu só quero ver minha família bem, ô mãe, tô pra você os plaques de cem Mostra pra esses fraude, vai lá compra uma casa gigante Eu só quero ver minha família bem, ô mãe, tô pra você os plaques de cem Tô chutando balde, deixa que Deus cuidar do restante Eu só quero ver minha família bem, ô mãe, tô pra você os plaques de cem Mostra pra esses fraude, vai lá compra uma casa gigante Eu só quero ver minha família bem, ô mãe, tô pra você os plaques de cem Tô chutando balde, deixa que Deus cuidar do restante Cuidado restante Cuidado restante Mostra pra esses fraude, eu só quero ver minha família bem, ô mãe Tchau, tchau